Música Vereador acusado de homicídio no interior de Minas Gerais tem pedido de liberdade negado pela presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. O vereador e presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde de Minas, Cícero Xavier de Vasconcelos Neto, confessou ter matado um homem dentro de um bar, mas alegou que agiu em legítima defesa. No pedido de liberdade, a defesa alegou que o decreto de prisão não tem fundamentos suficientes para manter a custódia. Além disso, o político apresenta um quadro severo de diabetes e precisa de controle rígido da glicemia, o que não seria possível no presídio. A ministra Laurita Vaz, no entanto, destacou que a prisão foi fundamentada de forma correta na gravidade do crime e também não constatou nenhuma ilegalidade na decisão. Em relação à tese de legítima defesa, a ministra explicou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda não analisou o mérito da questão, o que impede a apreciação pelo STJ. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto